Música É isso aí pessoal, começando mais um vídeo novo Nesse lugar aqui, nesse paraíso Que eu faço tanta questão de vir Pesca e pague do cabaça Todos os vídeos que eu gravei aqui até hoje Foram de torneio, hoje um vídeo diferente Vou mostrar um pouquinho o lago de pesca esportiva Sem ser a arena de torneios É o lago velho, o lago do paredão Quem já é antigo aqui do cabaça Sabe muito bem do que eu estou falando Esse lago que está aqui atrás de mim Certo, aqui tem vários lagos O lago lá é exclusivo para torneios E aqui é o lago principal da esportiva Fazer uma pescaria variada para vocês Uma pescaria totalmente diferente Vou estar utilizando a molinha Lá da parada do pescador, vamos testar Fazer pescaria na pele de frango Massa de fundo, certo? Tentar variar aí Porque vai ser muito peixe Eu vou tentar fazer uma brincadeira aí De contar quantos peixes eu vou conseguir capturar hoje Certo? Vou estar sozinho, gravando sozinho É sempre um desafio Mas espero que saia um vídeo bacana Acompanhe aí, beleza? E desde já eu faço um convite para vocês Aqui na descrição do vídeo Eu vou estar deixando o link do nosso grupo Amigos do Ligeirinho e do Iago Lá a gente vai estar atualizando vocês Sobre as novas datas de torneios e eventos Os outros organizadores da região Também vão estar postando lá Então se você quiser ficar por dentro De tudo que acontece aqui no Pesca Pag do Cabaça É só participar do nosso grupo É de graça, é só clicar no link Você já vai ser direcionado para lá, beleza? Chega de enrolação Bora para a beira do lago Bora pegar peixe Vamos juntos Então vamos embora galera Como eu falei Vou tentar fazer várias modalidades de pesca Vou começar agora pela manhã Massa limeirinha, massa treta Não é a massa que o pessoal tem o costume de usar aqui Só usa mais a massa branca A gente vai estar testando aí Certo? Com o sisteminha da molinha Você pode encontrar esse sistema aqui Na Parada do Pescador Em Limeira Ele envia para todo o Brasil E com o Felipe Também numa loja aqui em Itaúna Vou estar deixando o contato dos dois Caso você precise aí Também a pronta entrega Queira retirar com o Felipe Seja aqui na região de Minas Região aqui de Divinópolis, Itaúna Parada de Minas Vocês encontram essa molinha Esse sisteminha aqui Prontinho para vocês usarem, beleza? Preparar a massa aqui Bora dar uns arremessos Vamos ver se vai dar resultado Isso aí galera Primeiro peixe aí da pescaria Sisteminha da molinha Então eu fiz uma variação aqui galera No pão A xilapinha estava roubando muito rápido Eu coloquei um pedacinho De gordura da pele de frango Peguei um pedacinho da pele de frango Que tinha mais gordura Tirei a pele Deixei só a gordurinha E no bobo aí né No anzolzinho matador No lugar onde a gente coloca o pão Coloquei um pedacinho da gordura Aí funcionou Mais um pesqueiro aí Sistema da molinha Funcionando galera Top demais E o legal é que esse sistema é bem versátil Ontem no torneio Teve gente que usou Colocou o fígado No anzol Então você vai se adaptando aí Cada pesqueiro Cada situação Você vai trocando a isca Você mantém a massa na mola E troca a isquinha Que você põe no anzol Beleza? Bora mostrar pra vocês aqui Aí galera O peixe da molinha acabou escapando na beirada Esse aqui é o terceiro peixe Já pego mais um e escapou Mas esse aqui foi na pelinha boiando galera Sistema que funciona muito aqui no cabaço É um dos sistemas mais utilizados aqui Certo? Então vamos lá Contando aí Três peixes Peixe bonito aí na faixa de 12 quilos 13 quilos Beleza? Vou mostrar as pancadas Que o peixe dá aqui na superfície pra vocês Eu não vou conseguir mostrar todos os peixes assim Porque eu tô sozinho É muito trabalhoso Beleza? Mas eu vou focar em pegar a ação do peixe na superfície Que é top demais Vamos soltar ele lá E pegar outro E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Ficou. 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 Que coisa linda. Ficou. Chou. Ficou. Deu uma pausinha, não tava aguentando, cansaço e o calor, apesar de ser o inverno, o sol tá muito quente, agora na parte da manhã ele fica bem no rosto, aqui na posição que eu tô pescando, eu voltei a pescar aí, rapidinho, aí ó, mais um peixe, peixe aí seus 10, 12 quilos, pelinha boiano, galera, que pescaria gostosa, vocês puderam ver aí um pouquinho de como eles comem na superfície, é top demais, pesquinha aí no estilinho goiano, treinando aí pra ficar em dia as fisgadinhas pro torneio, soltar ele lá e pegar mais, oitavo peixe, hein, vamos pra cima. Ai, galera, nono peixe, ai, galera, peixada tá saindo tudo mais ou menos na mesma média, peixe de 10, 12, um outro um pouquinho maior, mas o peixe tá até envergado, ó, peixe gordinho, ele é gordo aqui, ó, na parte da barriga, top demais, hein, aí, ó, que show, peixe bonito, acho que é 9, né, que eu falei, perdendo as contas aí já, vamos lá, soltar, vamos pegar mais, vou voltar a filmar a ceba pra vocês aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, galera, vocês viram aí um pouquinho da ação dos peixes, não falha, galera, cada cevinha que faz, o peixe sobe, você joga, ele bate na isca, ele erra, acerta, décimo primeiro peixe, o que vocês viram, o que vocês viram, esse que eu tô engatado aqui, já é outro, tô cansado, vou dar uma pausinha agora, tento ir lá no lago da arena retirar os macarrão lá, que tá na corda do torneio de ontem, tá na descansada, depois a gente volta aí pra fechar com mais alguns peixes na parte da tarde, isso é louco. Tô moído, tô moído, tô cansado. Aí eu dei dois arremessos, perdi os dois anzóis aí e fui almoçar. Agora eu voltei, aí fui, tirei os macarrão da corda, fui almoçar, agora eu voltei, dei um arremesso numa vara, que foi nessa aqui que eu dei o arremesso primeiro, no pino, chicotinho de um palmo, galera, um palmo, a isca tá pra cima do chumbo da boia. Pelinha de frango, joguei ela e fui montar um esqueminha na boia-guia. Aí eu joguei a boia-guia e fui recolher essa. Na hora que eu joguei a boia-guia, que eu olhei pra essa, essa tinha afundado, na hora que eu recolhi a boia-guia, eu já tinha pegado a boia-guia. Eu tô sozinho aqui, tava com dois peixes engatados, dei sorte que tinha um suporte aqui na beira do lago, aí soltei o peixe da boia-guia que era menor, e agora eu tô brigando com esse aqui. Então eu acho que pelas minhas contas aí, tá mais ou menos no décimo terceiro, décimo quarto peixe. E eu não tô pescando freneticamente, porque eu não tô aguentando, galera, o calor tá muito grande, tô vindo aí de alguns dias cansativos de viagem, né, organização de torneio ontem. Que paraíso! É um pedacinho de Goiás dentro de Minas Gerais, não tem jeito. Eu falo isso por conta da ação dos peixes, né, galera, em Goiás, que o peixe costuma ser muito ativo o ano todo, e aqui a mesma coisa. Se no inverno tá assim, imagina vir fazer uma pescaria aqui na temporada, galera. Mesmo que você não for participante de torneios, né, eu recomendo que comece a participar, mas mesmo assim, se você não quiser, aqui é um pesqueiro que você tem que conhecer. Certo? A pescaria é diferente, não adianta, se você vai com ração aqui, anteninha, essas coisas. O peixe é mais acostumado na isca natural. Vou mostrar o peixe ali pra vocês, pra vocês verem o tamanho do chicote do torpedo. Olha aí, galera. Tá brabo ainda. Vou mostrar pra vocês aqui como o peixe come na superfície, e ele não tem medo da boia, cara. As primeiras vezes que eu vim aqui, eu vi o pessoal pescando assim, eu até estranhava. Olha lá, galera. O torpedo colado no peixe, ó. Ó. Eu até estranhava, né, o pessoal pescando. Falei, pô, sistema diferente e tal, mas é o que funciona. Olha lá, vou dar um zoom pra vocês verem. Dá uma olhada nisso. Ó. Ó a distância que tá o chumbo. Ó o tamanho do chicotinho. É coisa de louco. E um peixão, hein. Ó a distância que eu tenho. Vamos lá. E aí galera, vocês estão vendo aí a ação, como é rápido, cara. Agora foi esse esquema aí, na boiaguia, com carne. O peixe aqui é muito carnívoro, é pele, fígado, carne, peito de frango, qualquer coisa o peixe come demais. Isso, você tá doido? Acho que é o 15º. Antes desse aqui, eu peguei mais um, aí até que eu fui buscar o passagem, ele acabou cortando o chicote. Aí você é louco, tô moído. Que doideira, véi. Só vivenciando isso aqui mesmo pra vocês terem noção do que eu tô falando. Que pesqueiro sensacional. De verdade. Você é louco. Nesse lago aqui tem uns peixes grandes, ontem no torneio saiu um de 29 e um de 28, 750. Muito peixe grande aqui também, galera. Apesar de ser um lago de torneio, tem muito peixe menor, né, pra dar ação. Mas tem bastante peixe grande também. Quando você acha o dia que eles tão comendo, principalmente o lugar, o ponto que eles tão comendo, sai bastante peixe de 20, 18, 25, 29. Top demais. Soltar isso aqui na água e pegar mais. Galera, mais um. Peixe mais claro agora. Acabei de tirar um pretão bonito. Agora, galera, eu acabei de fazer aqui. Eu acho que é um pouquinho de pecado, viu? Eu liguei lá pro Gabriel, meu parceiro. Tá lá em São Paulo, ele já veio aqui, conhece o pesqueiro. Fiz uma chamada de vídeo. Peguei dois peixes ao vivo aí. Conta aí se vocês gostam de fazer vontade nos parceiros de pesca de vocês, quando eles não vão. Aí, ó. Peixão bonito, branquelo. Pegar mais... Ah, acho que eu vou pegar mais quatro peixes pra encerrar o vídeo. Beleza? Acompanha aí que vocês vão ver que vai ser rapidinho. Chama! Falei pra vocês, né, galera? Que ia ser rápido. Que pesqueiro é esse, galera? Julho. Tô pescando em Julho. Em Minas Gerais. Cê é louco. Ai, véi. Pesque pague do cabaça. Cê é obrigado a conhecer depois de um vídeo desse. Na moral. Chama. Tirar ele aqui e mostrar pra vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. É, galera. Falei pra vocês que ia ser rápido, né? Ai, véi. Olha, tem que parecer um peixe bom, hein? Tchau, tchau. Galera, essa pescaria exige um pouquinho de paciência pra acertar a fisgada certa. E principalmente um zool muito afiado. Tô usando aí um zool Octops 8 barra zero da HC Pesca Esportiva. Pra quem ainda não sabe, vou mostrar aqui pra vocês, galera. Mais novo produto aí, certo? Consegui importar um anzol de extrema qualidade. Tem ele no tamanho 8 barra zero, 7 barra zero. Anzol extremamente afiado, resistente. Extremamente confiável, tá? Eu garanto a qualidade do anzol. Esse aqui, só esse anzol que eu já peguei, sei lá, pô, 10 peixes. Você vai olhar, a afiação dele tá perfeita. A ponta tá perfeita. Não entorta, não abre, não quebra. Anzol bacana demais. E que pescarinha, galera. Que pescaria top. Eu não vou mostrar pra vocês. Tô esperando pra ver se sai um peixão aí. Pra gente serrar com chave de ouro. Tô cansado, o barranco aqui é um pouco alto. Tô sozinho, não é fácil ficar tirando o peixe pra mostrar, tá bom? Se for um peixe maior aí, eu tiro e mostro. Rapaziada, peguei aí mais um peixe. Eu tô tão exausto, tão exausto que não dei conta de tirar da água. Fui pegar pra saguar. Aí, as forças já acabou. O peixe acabou escapando. Mas é isso, tô um pouco atrasado. Tenho que chegar na cidade lá antes das seis. Ainda tenho que passar no rancho, pegar minhas coisas. Agora é quatro e vinte. Beleza? A pescaria é sensacional. Sem dúvidas, sem dúvidas nenhuma. Uma das melhores pescarias que eu fiz no inverno. Uma pena eu tá sozinho. Se eu tivesse alguém aqui, a qualidade do vídeo ia ficar bem melhor. Mas espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a quem assistiu até agora. Se ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever, tá? É uma forma de estar me apoiando e você recebe a notificação quando eu postar um vídeo novo. E é isso. Tamo junto. Valeu. É nóis. Quem ainda não conhece, precisa conhecer. Tamo junto.